Olá, bom dia. PRF apreende drogas em rodovia federal que corta o Ceará. Na vila de Geri, vendedora denuncia homem por assédio sexual. A polícia rodoviária federal prendeu dois homens que transportavam 34 quilos de skank, conhecida como super maconha, escondidos em compartimentos secretos de uma caminhonete. O entorpecente vinha do estado do Pará e tinha como destino Fortaleza. A ação aconteceu no quilômetro 406 da BR-020 em Calcaia, quando os policiais abordaram a caminhonete e verificaram que um dos ocupantes tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Durante a fiscalização, os ocupantes do veículo disseram que estavam vindo de Altamira, no Pará, e que iriam fazer compras de confecção em Fortaleza. Eles estavam nervosos e entraram em contradição. Os homens, os dois de 29 anos, foram presos em flagrante e conduzidos com a droga e o veículo utilizado à Delegacia Metropolitana de Calcaia para os procedimentos cabíveis ao crime de tráfico de drogas e continuação das investigações. A vendedora de uma loja em Jericoacoara, no litoral cearense, denuncia ter sido assediada pelo digital influencer conhecido como Pezinho Júnior, enquanto trabalhava no estabelecimento. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele se insinua para a mulher, chegando a ficar só de sunga dentro da loja. Em outro instante, ele aparece seguindo a vítima até o estoque, área restrita aos funcionários, e forçando um abraço. A polícia civil investiga as circunstâncias do crime contra a dignidade sexual. Fica aqui essa edição do JC 24 Horas. O nosso próximo encontro é daqui a pouquinho.